Olá, estamos no ar com o programa Educação na Cultura, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e TV Cultura de Itabira. Nosso objetivo é levar à população um pouco mais do conhecimento sobre a educação no nosso município, seus desafios e também as suas propostas. Hoje continuaremos debatendo a educação dos nossos jovens, mas numa perspectiva diferente. Vamos entender as boas práticas que são construídas hoje em nossas escolas. E para falar um pouco desse assunto, convidamos a diretora da Escola Municipal Antônio Cabila Alvim, Valdênia dos Anjos, e também a diretora Sandy, da Escola Municipal Marina Bragança de Mendonça. Sandy, dentro das condições atuais da Escola Brasileira e da Escola Itabirana, é possível ter boas práticas nas escolas? Boa noite a todos. Certamente é possível sim construir boas práticas na educação dos jovens, e isso se dá, creio eu, através de ideias criativas que despertem no aluno a vontade e o prazer de aprender. Eu creio que quando o aluno participa de uma atividade desde o início dela, que ele está como protagonista nessa atividade, com certeza o aprendizado dele vai ser muito maior. E assim, a prática que está sendo trabalhada, ela vai surtir um efeito maior. Muito bem, Sandy. Valdênia, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Sandy inicialmente. É possível, dentro das nossas escolas atuais, a gente construir boas práticas? Boa noite, Giovanni Magdo. Boa noite, minha colega de trabalho, Sandy. Boa noite a todos. É possível sim. Uma prática que tem ajudado muito a nossa escola é o Programa Mais Educação. O Programa Mais Educação foi criado com base no Plano Nacional de Educação, para que os alunos possam permanecer mais tempo na escola. Ele é de grande importância, além da escolarização, realiza uma aprendizagem conectada à vida dos alunos. E mostra, principalmente para os jovens, que é um espaço de socialização, um espaço lúdico, onde eles podem aprender de formas variadas, que vão além das salas de aula. Com isso, o aluno traz para a sala de aula o que é aprendido lá embaixo, o que é aprendido no nosso projeto. Trazendo para a escola um ambiente saudável, com socialização e crescimento como aluno. Então, nessa perspectiva, que boas práticas, Sandy, você pode falar que a sua escola tem desenvolvido, apresentar para o público, que a Escola Marina Bragança tem desenvolvido, como forma de integrar esses alunos dentro dessa questão, desse protagonismo que você colocou. Bom, nós podemos compartilhar em nossa escola de alguns projetos executados pelos funcionários. Eu vou citar um que chama Conscientização e Preservação da Água. Esse projeto já vem sendo desenvolvido na escola desde o início do ano. E é um projeto também que, na verdade, há vários anos a gente trabalha com ele, porque o tema água, ele é um tema que, creio eu, ele é atemporal, né? Sempre a gente vai estar falando sobre água. E ele chama Conscientização e Preservação da Água. Então, foi um trabalho interdisciplinar na escola, né? Chama-se Conscientização e Preservação da Água. Teve um envolvimento maciço de todos os professores, né? De todos os funcionários da escola, na verdade. Os alunos, assim, amaram realizar esse trabalho. E com essa participação efetiva, com esse gostar deles ao desenvolver esse trabalho, eles desenvolveram muitas paródias bacanas. Eles fizeram gráficos, né? Esses gráficos foram na área de matemática, com certeza, né? Produziram cartazes muito bons abordando o tema, né? Fizeram vídeos provenientes dessas paródias que eles desenvolveram. E nós culminamos esse projeto que, na verdade, ele teve uma culminância, mas ele não acaba, né? Um projeto bem recente que a gente tem, né? É a gincana escolar que nós desenvolvemos na escola para arrecadar gêneros alimentícios para a nossa gincana, que ainda vai acontecer. Essa gincana, ela tem como objetivo, né? Integrar os alunos e funcionários da comunidade, torná-los mais próximos a nós, certo? Proporcionando, assim, desenvolveram o espírito mesmo participativo entre os alunos. Eles também estão gostando muito desse trabalho, se empenharam com muito afinco, né, Giovanni? E é isso. São esses projetos que a gente vem desenvolvendo. Na verdade, uma escola, ela nunca para, certo? O dinamismo de uma escola é muito grande. E se a gente for, na verdade, falar, a gente tem, graças a Deus, tem muitas coisas assim para mostrar para a comunidade. Isso mostra claramente que a participação dos alunos e da comunidade na escola é de fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho docente. E, Valdênia, você falou no início do programa Mais Educação, né, que é desenvolvido na sua escola. Como que esse programa tem demonstrado ser uma prática eficiente para os alunos? Nós percebemos que o Mais Educação dá bons resultados, de forma bem pontual. Como os instrutores trabalham muito lúdico com nossos alunos, a gente percebe nitidamente o crescimento dos nossos alunos. Temos a prova tanto nas provas internas como nas provas externas. O nosso resultado tem crescido a cada dia. E o mais importante, Giovanni, é o seguinte, que eu posso relatar a respeito de uma aluna, que foi minha aluna com quatro anos de idade, muito tímida, porém uma aluna muito inteligente, mas ela não abria a boca. Sempre fazia todas as atividades. E hoje ela está no nono ano, revelou-se na oficina de música, toca violão muito bem, e descobrimos que ela tem uma voz maravilhosa. Todos os eventos da nossa escola agora, estamos com a nossa aluna à frente dos nossos eventos. Então, isso é muito gratificante para a escola, muito gratificante para os professores e para a família também. Temos também uma outra aluna que foi minha, com quatro anos de idade, que hoje está no oitavo ano, que ela tem muita dificuldade de leitura e escrita, mas desenvolveu brilhantemente na oficina de pintura. Então, isso que é gratificante para a gente. Sandy, a Valdênia falou aqui que é perceptível a evolução dos alunos tanto nas provas internas da escola, nas provas que são aplicadas no desenvolvimento do trabalho docente pelo professor, como também nas provas externas, feito as avaliações do governo federal, do governo estadual e do próprio município. Você falou também das diversas práticas que vocês adotam na escola. Como que você tem percebido na sua escola a evolução dos seus alunos com essas práticas, com essas boas práticas que vocês têm desenvolvido? Olha, Giovanni, a gente percebe não só na questão do aprendizado do aluno, o sucesso da aprendizagem dele, a evolução dele. Às vezes não é uma coisa assim que é muito gritante, mas a gente percebe o dia a dia, o desenvolvimento deles. Ver também como eles manifestando também interesse no processo, nesse processo todo de quando um projeto vai ser desenvolvido, o interesse deles desde o início. e a questão também de socialização, o respeito que eles estão tendo, tem um pelo outro no dia a dia. Isso para nós é muito válido. De repente, a gente não tem que focar só em aprendizagem, só no conteúdo. A gente não tem que pensar só no conteúdo. A gente tem que pensar que o aluno, quando ele está respeitando ao outro, que ele está ali participando, isso é um grande ganho para todos nós. com certeza é um grande ganho para nós. A gente tem que perceber que a escola tem que mudar um pouco a sua característica de ser aquela escola que fomentava conteúdo. Exatamente. Uma escola que forma o aluno de uma maneira integral. E quando você fala do Mais Educação, fala um pouquinho para a gente das práticas que são desenvolvidas no Mais Educação. As oficinas, como que elas ocorrem, desse trabalho que é desenvolvido pela escola. O programa Mais Educação, ele acontece no contraturno do aluno. Se o aluno estuda pela manhã, ele vai para o Mais Educação na parte da tarde. Se o aluno estuda na parte da tarde, ele frequenta o Mais Educação na parte da manhã. Como o Giovanni falou, o conteúdo é importante sim, mas o mais importante é o aluno deslanchar naquilo que ele tem mais facilidade para poder aprender. Então, hoje, no momento, nós temos na nossa escola a oficina de acompanhamento pedagógico, que ajuda os alunos a fazer a tarefa, alunos com dificuldade de aprendizagem. Nós temos a aula de música, os alunos interessam muito. Temos a aula de fotografia e também temos a aula de artesanato. Então, como o espaço ainda é pequeno, a gente tem um número muito grande de alunos, a gente optou por essas oficinas, que é uma oficina que o aluno fica tranquilo dentro daquele ambiente e, quando ele vai para o turno, para dentro da escola, a nossa oficina acontece em um espaço que é anexo à escola, nós percebemos a melhoria da nossa disciplina na hora do recreio, a melhoria do respeito um com o outro, do respeito com os profissionais da escola. Então, a gente fica muito feliz com essa situação. Sanji, você falou da questão do protagonismo do jovem. Como que você tem percebido esse protagonismo do jovem na sua escola a partir dessas boas práticas? Eu imagino, Giovanni, que na hora que o aluno está com vontade de participar, que ele está querendo, está procurando aquela participação ativa mesmo, eu imagino que seja nesse momento. certo? Porque, antes, o professor, o professor de antigamente, ele era mais conteudista, ele preocupava-se mais, logicamente, de passar o conteúdo. Hoje, a gente pensa que o aluno, como protagonista, ele tem que estar em ação a todo momento. Então, esse aluno, como protagonista, é esse aluno que está em ação, que ele, não, professor, eu acho que não pode, que não é assim, pode ser desse jeito. Ele vai tomar a frente, de repente, da coisa. Então, eu creio que seja por aí. Muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Sandy. Muito obrigada. Com as práticas que têm se desenvolvidas na sua escola. Espero que vocês continuem fazendo junto aos professores e junto ao aluno um excelente trabalho. Valdênia, agradeço também a sua presença na Escola Antônio Camilo Alvim, de onde eu sou professor. e acho ótimo a presença desse programa, que é capaz de dar cada vez mais uma maior formação aos nossos jovens, uma formação humana. Com certeza, Giovanna. É muito mais aquela formação conteudista. Com certeza. Voltamos no próximo bloco, recebendo outros diretores das escolas municipais. E aí, meu chapa? Hã? Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cão. Xixi no pano! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Lebel! Músicos! Desportistas! Pessoas que são metade homens e metade monstros. Coisas do além! Leis das brasileiras! Leis das gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Leis da arte! Leis da ciência! Trapezistas! Amantes! Pensadores de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você vai xixi, tá convidado! Lá tá xixi no pano! Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta com o segundo bloco, Educação na Cultura. Nesta semana, recebendo as diretoras das escolas municipais de sexta ou nono ano. E neste segundo bloco, nós vamos receber Kelly Frossar, diretora da Escola Municipal de Diandrade. Conceição, diretora do José Gomes Vieira. E Maria José, diretora do Antonina Moreira. E nós discutimos no primeiro bloco sobre as boas práticas que estão sendo realizadas em nossas escolas. E vou começar então com você, Maria José. Que boas práticas vêm sendo desenvolvidas na sua escola? Eu fico pensando o seguinte, é difícil, graças a Deus, né? Difícil escolher uma, né? Porque são vários projetos e que tem dado certo, né? Os alunos gostam muito das atividades. Mas eu vou ficar com, vou citar um de leitura. Leitura, escrita e interpretação de textos. Chama-se Rota da Leitura. Esse projeto, ele foi criado porque nós percebemos, através dos diagnósticos realizados na escola, que os alunos estavam defasados, né? Na leitura, na escrita e na interpretação. Então, eles não estavam atingindo, a escola não estava atingindo o objetivo dela, né? E aí, criamos o projeto, Rota da Leitura. Esse projeto funciona da seguinte forma. De 15 em 15 dias, é trabalhado textos variados com os alunos. Em horários, também variados. Começa-se na segunda-feira, no segundo horário. Porque até você organizar a escola, então, a partir do segundo horário. No outro, daí a 15 dias, é na terça-feira, no terceiro horário. Então, a gente vai variando para que não vá desfalcar todos os outros conteúdos, todos os horários dos professores. Os textos, eles são escolhidos pelos coordenadores. Começamos fazendo uma escala pelos coordenadores de cada área. Então, nós vamos trabalhar um texto de português, um texto de matemática, um texto de ciências, um texto de história, de todas as áreas. Aí, terminou essas áreas, aí entra a direção. A direção também escolhe o texto, o vice-diretor, o pedagogo, todos eles, todos nós, temos trabalhado com os alunos com esses textos. O resultado, para te falar a verdade, é interessante, magnífico, porque eles gostam, a escola inteira para nesse momento para fazer essa leitura, né? A gente vê, hoje em dia, coisa que a gente não via, hoje em dia a gente vê uma cantineira no horário de folga dela, lendo, indo na biblioteca buscar um livro, ou traz de casa um livro para ela ficar lendo durante o período de folga dela, por exemplo. E os alunos se interessam mais pela biblioteca, começaram a se interessar mais pela leitura. Os resultados, não são aqueles resultados que a gente, vamos dizer assim, 2%, 5% de elevação nos índices das avaliações internas, não. Mas, Giovanni, o que para nós fica muito mais marcante é a satisfação. A satisfação que eles têm em realizar essas atividades, não só com relação à leitura, porque é um trabalho interdisciplinar. Então, você pode fazer um trabalho do lado de fora da sala de aula, com artes, por exemplo, você trabalha artes, matemática e história. Olha, antes a gente pensava assim, fazer um trabalho dessa forma, interdisciplinar, era muito difícil de pensar dessa forma, né? E hoje em dia é uma realidade, é uma realidade na nossa escola. E tem dado certo, e eu creio assim que, este ano, nós voltamos mais para a escrita mesmo, também, era leitura, escrita e interpretação. Então, esse ano, nós, vamos dizer assim, 70% nós vamos na escrita, né? Então, sim, são vários textos, várias formas. É uma prática que tem dado certo. É um projeto que já vai para o seu quarto ano, né? De realização de funcionamento. Tem dado certo. Que ótimo, Maria José. Desenvolver esse gosto dos alunos pela escola, esse gosto pela educação. Então, passando para você, Conceição, lá no José Gomes, qual que é a prática, a boa prática que vocês conseguem apresentar para a população de Itabira que está sendo desenvolvida na sua escola? Então, entre as várias práticas que a escola tem buscado desenvolver com os alunos, eu quero destacar também um projeto que é de leitura e escrita, denominado Ler e Escrever com Prazer. E aí nós temos os desafios, né? Que é ler e escrever com prazer. Frente à grande dificuldade hoje da escrita mesmo, que os alunos, que às vezes o aluno fala assim, ah, não gosto de escrever, né? Na verdade, ensinar a ler e escrever é um papel difícil, não é um papel fácil. E a gente tem que fazer, então, com que essa prática, que ela seja prazerosa. Esse projeto, ele foi criado também, ele já vai para seis anos, que já está consolidado na escola. E, assim, não é fácil. A gente tem as dificuldades também, né? Porque os professores, eles variam também, nem sempre são os mesmos professores. Então, a gente passa pela prática também da orientação, primeiro, para o professor, para o conhecimento, a coordenação, a equipe toda, como que será esse trabalho. E isso dá trabalho, mas é bom. Eu vou... A exemplo, a educação de jovens e adultos também. Esse projeto é estendido também à educação de jovens e adultos. E nós, no dia 1º de julho, agora passado, nós pudemos fazer a culminância desse projeto. E aconteceu na fazenda do Pontal. Então, a gente tirando o aluno do lugar comum, do que só a sala de aula, apenas a sala de aula. E levando também para outro espaço, o espaço cultural. E o livro foi... É o título do livro, que teve como foco o gênero, biografia, né? O Fio Condutor foi o trabalho a partir da obra do Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião. Então, assim, e toda a riqueza da linguagem, da exploração da linguagem, das músicas que traz. Além disso, o prazer também de experimentar cantar as músicas. E os meninos escreverem também a sua própria história, a sua biografia. Cada um ao seu modo, né? Uns mais tímidos, outros mais à vontade para estar falando sobre as suas histórias. Que as histórias variam, né? Entre as tristes, entre as alegres. E falar, às vezes, de história triste é um pouco complicado, até mesmo para os jovens, né? E tem aqueles que também optaram por não escrever. Eu não quero escrever a minha história agora. Então, assim, e se posicionaram de uma forma mais tímida nesse aspecto. Mas participaram. E participaram que, nesse processo, eles puderam experimentar várias estratégias mesmo de leitura, de escrita, de participação, de interação mesmo. Que é o grande foco, o grande... A coisa bacana é que eles possam aprender através dessa interação, esse espaço de interação. Onde o jovem também seja o protagonista das suas ações. Esse é o que a gente acredita também, que é o grande, que traz um grande aprendizado, além de apenas só aprender a ler e escrever. Duas práticas baseadas na leitura, na interpretação. Isso tem uma tendência de provocar o aluno, né? E essa escola que provoca é a escola que geralmente dá certo. Vou passar, então, para você, Kelly, com o mesmo questionamento. No colégio de Andrade, qual tem sido a prática, ou quais têm sido as práticas, né, que você pode apresentar para a gente, que tem sido prática de sucesso na escola? Reclamando a fala do colégio, Maria Gizé, para mim também é difícil escolher uma boa prática. Com todas as dificuldades que a educação enfrenta, eu acho que nós estamos no caminho. Itabira, principalmente, é um município que tem sido destacado na educação. E, com todas as dificuldades, nós temos, sim, dentro da escola, várias práticas que representam boas práticas. Para não ferir nenhum professor e trazer a prática de mim, eu trago, então, um projeto institucional da escola, que é o projeto de liderança. Todas as nossas salas, há quatro anos, trabalham com líder e vice-líder. Eles são escolhidos de forma democrática, então, já começa uma educação política naquele momento da campanha. Eles fazem campanha, fazem cartazes, tentam, através da retórica, convencer os colegas à votação e têm que entender que aquela liderança ganhou, assim como nós também, no processo democrático. E, depois que eles estão escolhidos, então, eles são a representação da equipe diretiva dentro da sala. Então, desde recados administrativos que eles têm que passar, há reuniões administrativas que eles têm conosco, e experimentando pela primeira vez estar em reuniões, né, representando um grupo maior, eles estão ali para colocar a posição da sala em relação a alguma decisão que a gente tenha tomado e a gente consulta os líderes, como foi o reflexo disso em sala, o que os alunos acharam disso, eles vêm também trazendo reivindicações, ajudam também em todos os eventos, festas, reuniões de paz e outros que têm na escola. E a gente tem visto também o reflexo disso muito positivo, assim como a leitura, né? Hoje nós tivemos uma festa, um abraço para os alunos que estavam lá, e o show de talentos foi organizado por dois alunos, o Felipe e o Thiago, que são líderes no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, agora que eles estão formando, então já é o quarto ano de liderança deles, e eles organizam absolutamente tudo sozinhos, desde o som até as inscrições, esses meninos, eles tomam uma liberdade na escola em entrar na sala da direção de uma forma menos tímida do que os outros, em se ambientar com pessoas da secretaria que estão lá para representá-los, eles vão muito nesses encontros da secretaria, eu tento colocar outros, mas eles também, para que eles tenham esse estratégio inicial, e a gente tem visto, vou citar o Felipe e o Thiago de novo, porque hoje teve uma homenagem aos dois, porque eles estão formando, e são líderes há quatro anos, e são dois adolescentes, são dois meninos mais, e o que a gente percebeu, todo o desenvolvimento, eram meninos times, não só eles representam aqui outros, e que hoje conseguem falar em público, conseguem se posicionar, passaram de não só excelentes alunos de forma individual, mas a representar o coletivo, de uma forma que eles não estavam acostumados, a confiança que a gente deposita neles, para transmitir os recados, para trazer para nós, para quem nos represente em sala, isso teve um reflexo na disciplina, teve um reflexo no relacionamento entre os alunos, e sempre foi conduzido pela direção, junto com algum profissional da escola, que tenha tempo para estar nas reuniões com os líderes, além do psicólogo da escola, que sempre nos acompanha e ajuda nessas reuniões, que além dessas coisas, também a gente trata de outras temáticas, adolescentes que se interessam nessas reuniões de líderes. Ótimo. Conceição, a Maria José, ela, num determinado momento, ela falou um pouco da questão relacionada à avaliação, que em termos de avaliação, não foi possível avançar tanto. E no projeto de leitura, que foi instituído na sua escola, você percebeu que foi possível avançar muito, nas provas, ou o avanço é muito mais desse protagonismo dos alunos, que também a Kelly colocou aqui. Como que você tem percebido? Eu tenho percebido que tem tido um avanço, sim. A gente vê o crescimento, o melhor, apesar ainda existem as dificuldades, a gente depara com as dificuldades que os alunos têm diante da escrita, mas quando o processo, ele favorece, quando a orientação de uma leitura e escrita, ela favorece o trabalho, o crescimento, ele vem, ele aparece. Então, nós temos notado, sim, que há o crescimento, sim, tanto na leitura quanto na escrita, os alunos procurando mesmo mais por obras literárias, esse interesse, a gente pode observar, sim, um gosto maior, né, pela procura de obras, pela leitura, enfim, é uma batalha constante. Que ótimo! Infelizmente, gente, eu vou dizer a vocês que o programa chegou ao fim, né, já, já chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Kelly. Muito obrigado, né, e a todo o pessoal do Didi Andrade, a quem você representa. Obrigado, Conceição, obrigado, Maria José. Obrigado, telespectador Itabirano. E estamos convidando a todos para, na próxima quarta-feira, acompanhar mais um Educação na Cultura. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155.